Domingo, início de férias, vamos para o Wix Castle. Esse é o destino de hoje. Vamos trazer a criançada a brincar. Tem a programação de Halloween essa semana. Então, vamos aproveitar um pouquinho. Aqui fica a lojinha de presentes, a loja para comprar os tickets e ali é a entrada que vai. Oi, Cielo. Depois? Cielo. 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 O que você quer? Tiena, você não vai cair. Tiena, vai com o meu papá. Tiena, vem. Tiena, vem com o papá. 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 Um, o que é o teu nome? Um, o que é o teu nome? Porque o meu nome é Midnight. Cata, copa um pouco. Fata, copa um pouco. Fata. Ma, não é quando eu vou fazer minha mão. Midnight. Fata! A vez passada que eu vim aqui foi acho que em maio eu tava ainda bem restrito algumas coisas e agora tá tão diferente e por mais que seja outono tá bastante sol olha tá lindo 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 A vez passada que eu vim aqui aqui tinha tipo um um tronco que dava para sentar ficava bem legal agora cortado Mãe tá indo cuidado vem pra cá olha que legal essa parte aqui quando eu vim tava fechada por conta da família agora tá aberta toda uma ruína e aqui na frente tem a entrada para o castelo quer no castelo joga comidinha joga não correr que senão eles fogem joga isso joga que eles vão fazer um os meus lindos vem pertinho de você isso olha Olha lá! Nossa, quanta abóbora Venha ver a abóbora aqui Olha que legal Olha a abóbora Olha a abóbora Aqui nessa frente É o minigolf E aqui atrás É o parquinho das crianças Olha que legal Minigolf, essa plataforma ali Vai de um lado pro outro Lá no fundo tem o playground E olha que legal Aqui é um mini castelo Olha, aqui tem tipo uma corrida de obstáculos Só que hoje tá fechado Ele mostra ali, ó Tem uma placa Não dá pra ver Direito Mas é como funciona ali Ah, e aqui nessa casinha tem As experiências com os pássaros, coruja Aquelas aves de rapina Que ocorrem lá Não tenho certeza se hoje tem o show Vou até dar uma olhada Aqui na frente Aqui na frente Fica um labirinto Aqui é o centro Aqui é o centro Das aves Aqui é o centro Ele fica as gaiolas Olha que legal lá, ó Coruja E aqui tem as informações sobre ela, ó 21 de abril de 2018 Estela Aqui tem mais um Pretinho Travis Olha, esse aqui nasceu Quase no aniversário da Siena Olha que legal Aqui tem elas Presas Olha que lindo Olha que interessante Sena Quase o nome da minha filha Com o nascimento No meu nascimento 13 de junho Aquela branquinha Tá irritada O gocinho na patinha dela Essa grandona aqui Quando a gente foi pra Escócia Tinha uma bem parecida Assim A Cecília fez foto Vou lá tá olhando pra trás Aqui também tem alguns Mas estão todos escondidos Olha que linda Olha que linda Calma Calma Devagar Bate pra lá Devagar 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 Aí Calma Espera pra lá Bate pra lá Seis Sai da frente O meu head é so fluffy. Do you want to take it out of it? Oh my god. Ele é 8 anos. E ele delivers as mãos. E a lot more people. Sim, e a lot more people. Ele é só um filho. Ele é um filho. Ela é 8 anos. Ela é um pai. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, não é? Ela é muito calma também. Ela está apenas sendo alimentada. Ela quer ir até uma noite. Ela é tão relaxada. Aqui você vai. Ela está tudo puftada. Ela está cheia. Ela olhou para você. Ela disse para ela. Ela diz para você. Fala assim, hello! Dá tchau pra coruja. Assustou? Assustou? Tá ali atrás. Bem devagarinho, tá bom? Ali atrás. Olha onde ela colocou a mãozinha. Bem devagar Bem devagarinho, ali atrás, amor Não na frente Atrás, filha E chegou a hora de ir embora Olha o castelo ali atrás Tá lindo, lindo, lindo Por conta das luzes e das árvores Olha lá Olha que legal Eles seguem tudo pra fora da água agora Tudo enfileiradinho Tchau 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 Tchau